Ministro do Assunto Combatentes Libertação Nacional, Júlio Sarmento Metamalic, acompanha-se o secretário-estado do Assunto Combatente na Libertação Nacional, Gilda Costa Oansoro, relata serviço do Ministério União durante o Né, inclui plano de prioridade do Ministério União do Chefe de Governo, Taur Matanruá. Júlio Metamalic Hateten, plano de prioridade do Batina Né, secretário-estado do Seba Município, Sano Luresinruá, inclui Raiuá, convoca diálogo aos veteranos no Mártir Sira, atununé Belejari Monumento no Halot Restos Mortais. Governante Nehatutan, política-governo Maca, atuhapara Bukatui Restos Mortais, atununé Osanebemak Iha, bafuturu, governo Sejari Monumento e reposto administrativo Nenú Luresin Lima. Primeiro, tenharia Jardim Euró e Sira, prepararona. Se Jardim Euró e Sira prepararona, com certeza tem de Halot Sira. Agora, política iranembe, secretário-estado de Tumba Caracanemaka, atuhateta enkata sebele, ita contribui, ita ronamalo, atuhateta encebele, né, paraonahó, ita bucarrestos mortais. Ita bucarrui em Sira, também ita bucarrui em Larreta. Ita bucar Larreta, a gente começa, aqui é que fato como é que é Caixão. Ita dignifica, mas dignifica é o fato que é Caixão. Também é, mas cá, política governou agora. Ita bucar, reduz, bucarrestos mortais, tambalógica, ita discrimina, que é lá, mais vela, que é a reta união, né? Ita bucamos a reta unida. Então, ita reduzida, né? Ita, halofal, a política foi, né, bem, o secretário-estado prepará-la, o governo prepará-la, o secretário-estado se tumba carai, que foi volta a fatenhototo, identifica, norona, discute, para depois, né? Ita bucarra, lá, 2021, 22, Ita bucarra, moço, monumentos e 65 postos. O governante explica, banheira recolha onadados, em a Sira-nebemate, barai e dané, Sira-neanarance, haquerek hotu, e a monumento, hau husilabarikik, toferik no katuas, hafoem recolha hotu, governo harim monumento, no setakaho deslutu nacional, Jacinta Gonçalves, Ferdi Suárez, GMN.